Olhando assim, parece que estamos em uma horta, uma fazenda. Mas essas plantas viram medicamentos que curam todo tipo de doença. Depois de anos desativado, o Horto do Centro Estadual em Medicina Interativa e Complementar, o Cremic, voltou a produzir matéria-prima para os remédios fitoterápicos. E só no ano passado, fez quase mil unidades para os pacientes. Luz Marina faz tratamento alternativo e ficou feliz da vida. Ela começou por causa de um problema no intestino. Hoje, não vive sem. Eu vim para cá pensando mais em tratar na parte do intestino, que eu tenho um problema no intestino. Mas aí, com a conversa com a médica, eu fui fazendo tratamento geral e graças a Deus hoje eu estou bem. Muitos de vocês devem ter em casa uma horta ou uma mini horta. Mas aqui no Cremic, essas plantas têm um poder muito maior, porque elas são usadas na composição de medicamentos fitoterápicos. O açafrão, por exemplo, é usado como um antialérgico, um anti-inflamatório e até mesmo para tratar doenças de pele. A cavalinha, por exemplo, é usada para combater infecções urinárias. E a hortelã é usada na composição de medicamentos para tratar doenças respiratórias e até mesmo do sistema digestivo. Até tiririca, que é praga em jardim, aqui vira remédio para a diarreia. Além da fitoterapia, o centro trabalha com homeopatia. Os dois tratamentos têm o objetivo de aumentar a imunidade do paciente. É o que faz, por exemplo, a forma que combate a dengue, distribuída no Cremic. Tanto a homeopatia que a gente usa aqui também, medicamentos homeopáticos, como os fitoterápicos, elas têm a função de melhorar o sistema de defesa, fazer com que o próprio organismo consiga se auto-regenerar. Então ele vai combater a doença de acordo com o fortalecimento do sistema de defesa. O Cremic é do Estado, mas o paciente precisa passar pela regulação municipal para conseguir o encaminhamento. Todos os dias são atendidas cerca de 100 pessoas. E esse número deve aumentar, porque o objetivo agora é expandir a produção. Nos próximos quatro meses, a gente quer alcançar esse trabalho através de cápsulas e pomada. Vai atender mais pacientes ainda? Vai atender mais e com qualidade, porque esses medicamentos, embora tenham tratamento orgânico, que de qualidade, que a gente segue as normas corretamente, a gente vai poder, através de cápsulas e pomada, facilitar a vida dos pacientes. Obrigado. Obrigado.